DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Bem-vindo ao Vale do Imao Atenção, você está em idioma Eu vou empurrar na xoxota Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá um sol Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá um sol Soca valgada, soca valgada, soca valgada que essas putada Soca valgada, soca valgada, soca valgada que essas putada Atenção, você está em idioma DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Bem-vindo ao Vale do Imao Atenção, você está em idioma Eu vou empurrar na xoxota Vou empurrar na xoxota Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá um sol Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá um sol Soca valgada, soca valgada, soca valgada que essas putada Soca valgada, soca valgada, soca valgada que essas putada Soca valgada, soca valgada, soca valgada que essas putada Atenção, você está em heliopo Bem-vindo ao Baile do Imao Bem-vindo ao Baile do Imao Bem-vindo ao Baile do Imao E aí E aí E aí